Exames não conclusivos? Não foi surpresa. Não, mas é pena. Por sorte, eu tenho a resposta. Do quê? Obrigado por perguntar. Para a vida, sexo. Tudo que pode ser transmitido pelo sangue pode ser transmitido pelo sexo. A doença do sono via sexo? Não é sem precedente. Tenho certeza que é. A não ser que esteja falando de ir para a África para fazer amor com a mosca de sete-se. Há três anos, diagnosticaram um português com a doença do sono. Sua única ligação com a África era através da namorada que serviu o exército em Angola. Onde ficou sabendo disso? Na revista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Você não sabe português? Você sabe? Tenho certeza que é o que dizia. Ou era um comercial de óculos escuros. Mas o marido dela nunca esteve na África. Oh, tapada de novo. Sua lógica é a prova de bala. Ignorar problemas respiratórios é mais provável do que uma traição. Por quê? O casal é muito unido. Por quê? Porque eles se amam. Ou? Ou estão compensando a consciência pesada. Descubra o que ocorre. Quer que eu pergunte para um homem cuja mulher está para morrer se ele traiu ela? Não, quero que seja delicado e deixe ela morrer. E não quero que você pergunte nada. Foreman cuida do marido e Chase da mulher. Obrigado. Obrigado. Obrigado.